Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeozão de gameplay aqui no canal E lá no começo já deixa aquele likezão pra fortalecer, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito E ative aí todas as notificações no sininho pra você não perder nem o vídeo aqui do canal, beleza? E não se esqueça também de me seguir nas redes sociais pra você acompanhar tudo que eu tô fazendo lá E principalmente lá no nosso canal do Kawaii, beleza? Pra você acompanhar todos os vídeos lá, tô fazendo muita zoeira, muita baguncinha, beleza? Conto com o apoio de vocês e bora pro vídeo, manos Então é isso aí rapaziada, tamo aqui com meu Audizão bolado, se liga Não é Audizão, né mano? Isso aqui é um Tailgater, Tailgater não, um Drafter Se liga, ó Estilo Audizão, né mano? Aí ó, a marca Obey aqui é como se fosse o Audizão, né? E vamos aqui, manos, vou mostrar mais umas garagens pra vocês, beleza? Vamos começar aqui pela garagem do Cassino, tranquilo? Da Penthouse do Cassino aqui, tem alguns carros aqui também, ó Bora entrar aqui A gente dá uma olhada Esse aqui inclusive é dessa garagem aqui mesmo Beleza, ó, se liga Começando por ele, ó Obey 8F Drafter, beleza? Quando ele lançou, mano, eu gostei muito dele, porque ele anda muito bem, beleza? Ele é muito rápido, beleza? A dirigibilidade dele é muito boa, beleza? E eu gostei muito, mano Gostei demais da dirigibilidade dele Botei esse azulzão aqui com essas listras amarelas e pretas aqui, ó Ficou boladão Boladão, eu particularmente gostei muito Eu usei ele muito em corrida Enquanto a gente gravava os serviços lá também, cheguei a usar Beleza? Boladão Temos aqui também, ó O Winnie E-Sport Tá zerado Ele não tá Não tá tunado também, não, ó Ele tá bem no No padrãozinho dele mesmo, né, ó Tá vendo? Eu não mexi nada nele Eu não falei pra vocês nos outros vídeos Eu vou comprando os carros e vou colocando aqui, mano Seja o que Deus quiser Tá ligado? Já essa caminhonete aqui, ó VAP de cara a cara 4x4 4x4 Ela já tá tunada, ó Bota a primeira pessoa aqui, ó Ó Ela já tá tunada, mano Já tá braba, ó Vou fazer um negócio que eu não tô fazendo nos últimos vídeos, mano Vamos mostrar o interior deles pra vocês Apesar que o interior dos carros aqui do GTA não mudam muito, né, ó Ó Vou apertar o botão de acelerar, não, senão eu vou sair da garagem Né, os interiores não mudam muito, não Pra falar a verdade, né, mano Então eu acho que nem compensa muito ficar mostrando Por exemplo, ó Esse aqui, ó Tem muitos interiores que são iguais Esse aqui já não, ó Esse aqui já é Aquela categoria esporte mesmo, ó Poladonas Mostrar ali o O primeiro que eu não mostrei Ó Esse aqui também é um pouquinho diferenciado Os outros demais, ó Ó Não dá pra ver muito, né, mano Que eu não tenho FOV aqui no GTA Online Pra eu poder dar Dar um espaço maior ali pra eu mostrar melhor pra vocês Enfim Continuando, continuando Estamos aqui, ó O Trufé de Trex Se liga, mano Esse carro é brabo Quando lançou ele, ó Ele lançou junto com a DLC do Cassino Eu ganhei esse carro Ó, se liga Ó Eu tenho dois dele, ó Esse aqui tá originalzão Porque esse aqui eu ganhei naquela roleta do Cassino Tá ligado? Eu ganhei ele Só que antes de ganhar ele Eu já tinha comprado Aqui, ó Tem ele aqui também Tunadão, ó Se liga aí, ó Tem ele aqui todo tunadão Vamos ver o interior dele aqui, ó Tem ele todo tunado Fui lá brincar na roletinha Do Cassino e ganhei ele também Aí, ó O interior dele é bonitão, né, mano? Olha isso aí Esse aqui é a Rockstar caprichou, mano Esse caprichou, ó Na moralzinha O interior do Trex aqui é muito massa Né? Aí, ó Essa aqui é a versão tunada Amarelo com preto Vocês já se ligaram que eu gosto bastante de amarelo, né? Você não vai dar um amarelo É um laranja claro, né? Um laranja claro que tem lá nas opções do Do GTA pra tunar Vamos ver esses carros aqui do meio Aqui, ó Mais um carro repetido Como vocês viram no último vídeo Eu mostrei pra vocês aí, ó O Bravado Gauntlet clássico Né? Que é o É o dojão americano, né? Aí, ó Esse aqui já tá com o motorzão pra fora Coisa que eu não fiz no outro lado Deixa eu botar mais aquele estilo do Do Velocos Furiosos 2, né, mano? Esse aqui já tá preto, todo boladão O interior dele, ó Se liga Aí Massa também Bem de carro clássico, né? Da hora também Esse aqui tá mais bravo do que o outro Falar a verdade Vamos continuar Temos aqui, ó Vicernel Esse aqui também tá Original de fábrica, ó Pra falar a verdade Eu acho que eu comprei esse carro Eu nem andei nele, mano Mas olha aí, ó Design meio futurista Parece um tipo um Autos Elise Não sei o que é essa marca aqui, né? O Alfa Romeo, não sei, ó Porta de tesoura O interior dele O interior dele também Caprichadão É, mano Tem uns carros aí Que eu tô fazendo um negócio diferente, né? Aí, ó A porta Bola, dona Massa, né? Esse aqui Depois que ele foi lançado É um dos que eu mais usei Nas corridas, mano Quem assistiu aí Quem é fiel ao canal Assistiu aí Os vídeos de Corrida Eu joguei muito Com esse carro aqui, ó Benefactor Krieger Ele é muito bom, mano Eu prefiro ele Pra correr do que o Osiris Do que o T20 Tá ligado? Eu prefiro ele, mano Ele é muito estável Tá com a atração dele, ó Tá no máximo Tá ligado? A frenagem dele Precisava ser um pouco melhor Mas já tá no máximo Já de tunagem Ele não vai mais do que isso, não Mas de qualquer forma Se você controlar ele bem na pista Ele vai embora, mano Aí, ó Eu gosto muito desse carro aqui, mano Corrida Eu gosto muito de Corrida de carro super Se eu não for com o Osiris Ou com o T20 Eu vou com esse carro aqui Porta também Estilo Tesoura, ó A interiorzão dele Bolado Gosto muito desse carro, mano Cadê? Eu vou fechar, não? Acho que eu não preciso Nem subir aqui Para fechar, né? Tem não O cara não quer fechar Fica aberto, ó Temos esse aqui também Eu comprei só por comprar Para falar a verdade Para vocês, ó O One S80 RR Para mim, na verdade É um carro feio Padilhado Eu acho muito feio Mas eu comprei Para participar De umas corridas específicas Se eu não me engano Tem umas corridas específicas Com esse carro aí Tá ligado? Aí Acabei comprando E tornando ele aí Para deixar, ó Vou mostrar o interiorzinho aqui também Vamos dar uma ligada Ó Parece bem um carro, né? De corrida É um carro de corrida, né, mano? É um carro de corrida mesmo Deixei tunadão Anda bem Né? Ele anda bem Porém Feio, né? E eu achei ele muito feio Comenta aí o que você acha Por falar em feio Eu decidi fazer essa Cagada nesse carro aqui Não sei porquê Mas eu fiz, ó Esse aqui é o Enos Paragon R É um carro É tipo um Bentley, né? Para falar a verdade É baseado no Bentley Só que Coloquei essa pintura feia Não sei porquê Que eu fui inventar E coloquei esse aqui, mano Vamos ver o interior dele aqui Os povo não larga de mandar convite, né? Aí, ó Tá vendo? São muitos interiores Muitos parecidos Tá ligado? Deixa eu fazer um negócio aqui, mano Pelo amor de Deus Pronto Vai continuar subindo notificação Mas não vai fazer barulho Basicamente é isso aqui Vou fazer o seguinte, ó Como eu nunca andei nesse carro aqui Eu vou pegar ele Para a gente ir para a próxima garagem Beleza? Vamos ver que próxima garagem A gente pode ir Colocar aqui em terceira pessoa Vai, miséria Vamos sair aqui Tenha aí Só paciência, mano É capitão, rapaz Dá um tempo Ó, rapaz Esse é um carro da hora, hein? Dá façade na câmera Bora para mais uma garagem, mano 3, 2, 1 E... Aí, rapaziada Vim aqui na arena Beleza? No Base Bank Arena Beleza? Tem algumas brutalidades Insanas aqui, ó Se liga, mano Isso aqui é o que eu acabei de chegar, né? E me surpreendi, viu, mano? Anda bem Tá no original E tá andando muito bem, mano Se é louco Depois eu vou tornar esse carro Vê como é que ele vai ficar Ó o vigilante, ó Carro do Batman Se liga, mano Esse carro também Quando lançou Todo mundo comprou, mano Se eu não tô enganado Eu não lembro se lançou Eu ainda tinha o PS4 Ou se eu já tinha o PC Mas, ó Quando lançou Meu parceiro Esse aqui, ó Carro do Batmanzão Bolado Vigilante Vamos entrar nele aqui, ó Ó como é que abre o bicho Ó Vou lá pro lado de cá Ainda tem vaga Pra dois lugares, ó Dá pra modificar aqui Na oficina mesmo Da arena Mas, ó Já tá todo modificado Brabismo, né, mano? Esse aqui tá muito massa, mano Na moralzinha, hein? Cê é louco Vou descer aqui Ó Brabo Grote Vigilante Temos aqui, ó De Volta para o Futuro Beleza Ó E Ponte Deluxe Inspirado aí no DeLorean Beleza Lá do De Volta para o Futuro Um filme lá dos anos 80 Pra quem não conhece Fala mausíssimo Beleza Esse aqui é o carro que voa Tá ligado? Vamos ver o interior dele aqui, ó Ó Máquina do Tempo Um bagulho, né, mano? Olha aí Bem anos 80 mesmo O bagulho, mano Cê é louco Radinha ali das antigas Radinha toca-fita Cês devem não saber O que que é isso, né, mano? Negócio de toca-fita Mas, ó É brabo, mano É brabíssimo Eu não tenho certeza Mas eu acho que esse meu aqui Eu deixei ele pra não voar Beleza? Acho que tem como Cê deixar ele pra não voar também Ou voar E temos aqui por último, ó Tipo um 350Z Todo Pra Arena de Guerra Boladão, ó Anis ZR380 Apocalipse Aí, ó Tem ele na versão normal também Mas tem essa versão louca aqui, ó Apocalipse Todo Todo enferrujado Boladão, ó Se liga Esse aqui é pra destruir todo mundo, mano Fica nada na frente dele, ó Bagulho doido, mano Esse aqui é bagulho doido Esse aqui é pra enfrentar a guerra Vamos entrar aqui, ó Esse aqui é Mad Max Purim Aí, ó Primeira pessoa Cê nem enxerga Pra comer de conversa Cê nem enxerga no bagulho, mano Bagulho doido, ó Só tem esses três, mano Esses quatro, na verdade Agora com aquele outro Que eu vim ali, né Nessa garagem aqui do subsolo É... Tem mais carros, né Essa DLC da Arena aqui Tem os carros Brutão, bolado Eu não lembro Nem se eu comprei, mano Tá ligado? Nem lembro se eu comprei Pra falar a verdade pra vocês Eu acho que eu não comprei Esses carros, não Tá ligado? Porque eu não joguei tanto Essa DLC da Arena, não Tá ligado? Tem o outro subsolo Dois, mas eu não tenho Nenhum veículo lá Eu conferi antes de voltar Do corte aqui pra vocês Beleza? Mas basicamente é isso Essas duas garagens Zonas boladas pra vocês Espero que vocês tenham gostado Deixa o like pra fortalecer Se inscreve no canal Se você ainda não for inscrito E ativa o sininho aí Pra sempre que tiver um vídeo novo Chegar uma notificação pra vocês Se você quiser que eu traga mais vídeos Aqui no GT Online Diferenciados Comenta aí Deixa sua sugestão aí Nos comentários, beleza? Conta com a rapa de vocês Tava junto Até o próximo vídeo É nóis Falou aí Até mais, manos Tchau